Olha aí, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o caramujo, tá vendo? Olha aí, ó. Tinha aqui, ó. Caramujo, ó. Olha o tamanho do piauzão. Sai fora, meu! Tá bom, não, cara? Tudo bom, Paulinho? Tudo bom, Santana? Beleza? Ó, mas tá na tortilha que você apareceu aqui hoje, cara. Pra ter traíra, pegou, hein? É. Traíra, mandi? Mandi? Ah, que bonito, hein? Bonito. Rapaziada, sempre que você chegar na beira do rio, você dá uma olhadinha na beira do mato, que aí pode estar a sua isca. Você pescar as piaparas, pescar os piaus. Olha aí, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o caramujo, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Aí você olha quantos aqui, ó. Tá vendo? Ó, fechando, ó. Tá vivo. Tem que estar vivo. Olha. Isso aqui é uma isca fantástica, rapaziada. Aí dá enchente, vai abaixando. Olha aqui, outro aqui, rapaziada, ó. Olha aí, ó. Viva, tá vendo? Ela vai fechando, ó. Aí você vai recolhendo. Mais um aqui, rapaziada, ó. Aí, ó. Isso aqui é só a isca. Essa isca aqui é fatal para as piaparas. Tem bastante, hein? Vou recolher um pouco aqui. E aí, quando eu começar a pescar, eu mostro para vocês como tem que iscar. Olha aqui. Opa! Olha mais um aqui, rapaziada, ó. Aí, isso aqui elas já comeram, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui não tem nada, ó. Olha mais aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Vou recolher mais um pouco aqui. Mas tem que ficar atento na beirada do rio. Você tá pegando os caramujos. Tá pescando as piaparas, os piausul. Pra isca, top, hein? Faz a diferença aí na pescaria. Às vezes, a sua isca pode estar na beirada do rio. Tá pescando as piaparas. Ó. Tá pescando as piaparas. Sepcando as piaparas. Tá pescando as piaparas. Tá pescando as piaparas. Vamos lá. Vamos lá. Vai na dica, hein? Olha, já sorti já, rapaziada. Olha aí o bruto. Vai na dica, hein? Vou pegar ele aqui pra vocês verem. Eu olho que tá meio escuro já, rapaziada. Mas vou mostrar ele pra vocês aqui. Olha aí que coisa linda aí, rapaziada. Olha aí, ó. Vai na dica do Pesca Rural. Pode usar isso aqui, rapaziada, ó. Pra pescar, ó. Ó. Esse bichinho aqui, ó. Caramujo, ó. Olha o tamanho do piauzão. Beleza? Aí. Faz uma, Thiago. Faz uma. Olha aí, rapaziada. Esse aqui é pequenininho, rapaziada. Ó, ferreirinha. Olha aí, ó. São Paulo. Opa! Calma, filho. Eu vou mostrar isso aqui pra galera, rapaziada. Pronto. Aí, ó. Mais uma. Beleza? Vai na dica do Pesca Rural. Gostou do vídeo? Carga o dedão no like, se inscreve aí no canal. E vem comigo até uma próxima pescaria aqui no Riozão. Dica top do Caramujo, hein, rapaziada. Dica top do Caramujo, hein.